Quebrada sinistra, a polícia passa e os moleque tocam o terror 23 horas, o filho não volta e a mãe em casa só no clamor Vivendo avançado com os meus, em busca da coroa mesmo sendo plebeu Daqui eu tenho tempo, muita coisa mudou, mano o que aconteceu? Muita gente morreu Alves e Silva vivendo na selva, então se prepara, nós é o poder Eu não quero morrer pra virar uma estrela, muito menos vira uma estrela depois que eu morrer Vai começar a batalha É bem compromisso e como missão destroça Peita com o Vila que nós manda se fuder E se peita com nós, o final é a roça E o que vai escorrer? SANGUE! Real Drap Style SANGUE! 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 Olha o teto que os cara tá, parque Ae família, pra um sai com vontade e não gostou, palminha Põe no vídeo de rima, barulho pra cima de Marco Barulho pra RW Ae, marca um A0 Quero ver matar ele 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 Ei, 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 ei Cala sua boca, mano, você tá de touca E sinceramente, meu parceiro, você não toma posse Você quer falar, meu mano, até de cemitério Se prepara, você tá lidando com o filho de Oxosse Cala sua boca, mano, você tá de touca Você sabe que agora eu te vou te explicar Não adianta, meu mano, você vai vendo que agora Eu tô improvisando, se você não vou encaixar Mano, você falou de cemitério Você fala até de rosa, mas tudo bem Sabe que eu faço meu cristalha, que é maluco Certeza, meu parceiro, que agora eu sou sensei Mano, você vai vendo meu parceiro E agora meu parceiro, aqui eu tô na função Você foi lá, pegou a rosa do cemitério Mesmo que eu te cobrei com uma ligação Você me cobrou, tipo, uma ligação Mas isso que não muda o quarto, você ainda é um fusão É aquela mesma rosa que você presenteceu a tua morada É que vai enfeitar o seu caixão Você pode falar do que eu tô falando Até porque seu refém é tão pouco maleável Quando eu sei o cemitério, mano, em que você vive Nada se compara, o meu cachorro é confortável Você não entende essa parada Até porque você tá ligado, mano, em que cara é maleável No caso, meu amigo, eu sou tipo o gaspazinho do hype Um gatão com água adicionado Cala sua boca, você pega... Você quer falar de caixão Só que esse daqui é improvisado Só que hoje vai ter tiro na sua cara E hoje se prepare que o caixão vai ser lacrado Então você vai ver do meu mano Que agora eu vou te explicar a rima que incendeia Mas sabe qual é a diferença? Se prepara hoje é o seu enterro É caixão e pela preta Mano, o caixão já vai ser lacrado Até porque a minha rima tá na veia No caso, vai ter um monte de criancinha que só são parentes Que não vão poder enxergar a sua cara feia No caso, imagina Você vai ter que ser morto com o caixão na casa E você ser inconsequente Eu morreria se fosse tiro de dois Mas no caso, tiro de dois Gata a gata do alto na mente Cala a boca, você palanta de criança Mas você sabe, meu parceiro, que aqui eu tô na função Mas sabe qual é a diferença? Eu sou um bando, então me chame de Corre Damião Aê, você vai ver no mano Que eu tô improvisando E essa daqui é a parada Mas sabe qual é a diferença? Você vem pra batalhar louquinho de bala Louquinho de bala Cê tá ligado mano Que agora esse cara tá no loop E no caso, meu mano, não é pala Eu tô de Double G Mas não vou jogar lá no Double Cope Enquanto você só fala merda Foi isso que agora, meu amigo, deixa eu te dizer No caso, é Double G, é Double Cope E você precisa ser duplo pra poder ganhar Aê, não é duplo pra poder ganhar Mas você sabe que agora eu tô no beat Então pode me chamar até de Rodrigo Tony Hawk Porque eu te ganho com o King Flip Aê, você vai ver no mano Que eu passo o freestyle E eu tô improvisando E eu tô na moral Eu falei até de Tony Hawk Mas não esquece que na cima Meu freestyle, todos que são varial Todos são varial Por isso que agora, mano, eu não fico a êxodo O cara, o cara fala tanto de varial De variação E o flow continua o mesmo Eu tô vendo, será mesmo Que esse cara agora eu palpito No caso, meu amigo pode falar Que meu flow é valial E eu falo de novo Porque eu nunca repito Faz barulho pra batalha Barulho pra marco Próxima fase Faz palpão aí Bebida para atar Obrigado Fáb Reading Fáb œ spilled Obrigado.